Vamo lá, Nilce. Sabe o que eu tô fazendo, Leon? O que? Jogando com a minha cabeça. Não teve graça nenhuma isso. Lógico que teve, você não entendeu a piada. Uh, that level again. Again, 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 too. Foi muito bom, hein? Vamo de novo. E então, galera, a gente tá aqui de volta com That Level Again 2. A gente vai terminar esse treco hoje se a nossa inteligência permitir. The Box, a caixa, Nilce, 55, no 64 termina. Como que a gente passa disso? Eu vou tentar andar. Não. Pronto. Descobri, eu já estou com a chave, tá? Agora eu quero ver chegar lá do outro lado. Nilce, mulher de pouca fé. Só isso? Só escorregando? Mulher de pouca... Igual eu na vida, assim? É, vai. Vai agora. Isso foi sua falta de fé, Nilce. Não, Leon, foi sua falta de jeito. Vai, vai, vai. Calma, calma. Eu vou ter que gerar rápido pra não bater no espeto. Pula! Não, não deu. Era pra ser fácil isso aqui, Nilce. Aí, aí, pega a chave. Vai, Leon, deixa a vida te levar. Calma. Vida leva eu. Vai, pega a chave. Vem, vem, chave. Não, calma, já sei o que eu vou fazer. Não, não, não. Ah, Leon, ah, ah, ah. Foi, parabéns. Espere. Não acredite nisso. Ele tá mandando eu esperar. É o jogo da minha fase. Porque se eu andar... É pra você não acreditar no wait. Não acredite nele. Ele tá mandando esperar. Ah, tá aqui a dica ótima. Beleza. Não tenha pressa. Eu vou seco ali, a porta tá fechada. Não tenha pressa. A porta tá fechada. Então tenha pressa. Provavelmente eu não posso correr. Não tenha pressa. Ninguém tá com pressa aqui, né? O dia vai bem, cês tão bem? Eu tô bem. E vocês? Eu tô bem também. Eu sei que cês tão bem. Eu tô bem aqui. O problema é que agora eu tenho que pular. Pular não vai fechar a porta não, né? Pula devagarinho. Isso. Um passinho de cada vez. Menas, Nilce. Menas. Pra tudo tem uma música. A porta errada. Eu já sei. Eu já matei. Tem essa porta aqui. Ela não abre. Ela te mata. Ela te assassina. Não, Nilce. Só pode ser isso. Não, eu sou a chave. Você é a chave? Eu sou a chave. Calma, calma. Calma. Vem cá, meu filho. Vem com a chave. Eu tenho que empurrar ele. Mentira. Cadê a chave? A chave está te empurrando. E agora? Vai morrer. Vai, meu filho. No universo paralelo. A chave chavei é você, droga. Vai lá, chave. Conversa com ele. Bate um papo. Bate um papo. Oi, meu amigo. Pula por cima. Pula por cima. Pera, ele tem que empurrar com força. Ele tem que ir na plataforma. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Beleza. Tá aqui, tá aqui. O problema é que eu não tenho espaço pra empurrar ele pra frente. Tem sim, Leon. Você é magrinho. Calma, dois, três e... Vai, meu filho. Cai lá. Isso, garoto. Bom demais, Nilce. Você como chave é melhor do que como um menininho. Tá bom, Nilce. Aê, praticamente ganha. Vai. E agora? Abreu, abreu, abreu. Fica empurrando assim. A chave está aqui. Cadê a chave? Cadê a chave? A chave está em nós. Somos nós, Nilce. A chave está aqui. Tá no título a chave. A chave está aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui, aqui. Tá no nome. Tá tranquilo, né? 60. Novas habilidades. Qual que é a nova habilidade? Ele voa. De abrir a porta sem chave. Não. O que que é pra fazer aqui, gente? Entra aqui. Ah, ele voa. Alto. Ele voa? Ele pula. Não. Eu posso andar pela parede. Eu posso virar o tablet cair. Não. High. Alto. Ali tá escrito alto. Ah, eu dou vários pulos. Vai, clica várias vezes. Beleza. Peguei a chave. Jessica Jones, ele. Total, cara. Ou Hulk, né? Vambora. Não pode parar. Então, eu vou seco sem parar. Vai lá. Vete a cabeça na porta e trava. Não. Mas você parou. Você não foi seco sem parar. Não, eu fui seco. Qual que é a charada aqui? Ah, eu não posso parar. Ele não para de andar nunca. É isso que é o... Ah, tá ali o negócio. Peraí. Calma. Calma. Entra. Pula. Ae, garoto. Morreu de novo. O que você fez? Eu tô tentando não morrer, meu. Mas você tem que segurar tudo. Deixa que eu te ajudo. Pula. Pula. Aí eu caio no segundo. Pulo não dá. Eu tenho que entrar na porta e tem que ir pra trás. Isso. Vai, pra trás. Pronto. Segurança, segurança. Pulou. Pulou. Pega a chave. Na segurança. Pulou. Pulou. Caiu. Cuidado. Droga. Um, dois, três e pula. Um, dois, três e pula. Pegou. Pegou a chave. Vamos lá. Voltou. Pulou. Calma. Vamos lá. Vai pra cá. Entra aqui. Isso. Beleza. Tá todo jeito agora. É, tá no final do jogo. Tá na hora também, né Nilce? 63. Faltam duas. Bata na porta. E agora? Bata na porta. A gente pega a chave e bate com a chave na porta. Não é isso. Tum. Tum. Não. A gente tem que bater nessa porta aqui do fundo. Ah, bati na porta. Ele abriu. Opa, calma. É a namorada dele. É? Eu acho que tem uma hora que ela aparece no jogo. Aqui, rapidinho. Pera aí. Tem uma fase na qual ela aparece. Sério? Eu não vi? Calma, calma. O que eu tava fazendo? Você não tava aqui porque eu tive que jogar de novo quando eu comprei o tablet. É aqui, ó. É na 10. Quando eu pausei a 10 e voltei pro menu. Eu tô ficando com medo. Ela vai aparecer na janela? Aconteceu um treco aqui, ó. Isso, ó. Isso que aconteceu. Que medo, cara. Isso que aconteceu. Que treco pavoroso. Tá? Isso que aconteceu. Eu lembro disso. Na hora eu tomei um sustinho, tá? Rolou um mini ataque cardíaco aqui quando isso aconteceu. A menina parece aquela do chamado. É, agora vamos no final salvar essa mulher. Essa mulher tá morta, Leon. 64. Você não sabe, Nilce? É o abismo da vida. Do lado de lá é a pós-vida. O problema é que eu não enxergo os botões aqui. Peraí, aqui eu pulo. Eu vou chegar nela. Eu vou ultra-salvar ela. Vai! Vai, minha viria! Me dá a mão! Aqui! E aí? E aí? Mentira, gente! Que coisa melancólica! Ela tá morta! Ele pulou o abismo! O negócio é que ele morreu no abismo! Só que aí ele encontra com ela! Não! Vocês entenderam? Menu! Peraí, level! O que tem na dica dessa última fase? Goodbye! Esse é o último nível. Adeus! Ai, que medo! É o seguinte, eu venho aqui e pulo. Eu tenho que pular. Aí ele morre. Aí, na verdade, ele morreu. Aí, ele pode encontrar com ela do outro lado do abismo. Então, meus amigos, eu acho que esse é o fim do That Level Again 2. Passar bem. Não esqueça de dar o seu joinha embaixo. Não sai desse vídeo sem avaliá-lo. Anime-se! Até a próxima! Que jogo triste, Brasil! Que coisa é essa? Tchaaaau!